Olá, boa tarde amigo internauta, você que está navegando aí pelo Facebook, hoje quarta-feira, como de costume, a gente fala sobre empreendedorismo aqui na minha página. Se você gosta desse assunto ou quer se tornar um empreendedor, a gente utiliza esse momento, que normalmente é transmitido aqui do Teresina 275, que é esse empreendimento da Ingeco, que fica no bairro de Adrianópolis. Então, nós abordamos sempre um empresário aqui da região que move a nossa economia e hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Frota, ele que já morou aqui e hoje mora em Itajaí, Santa Catarina, e criou um grupo aonde hoje ele também passa a franquear as empresas desse grupo. Bom, Rodrigo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, eu sei que você vive nessa ponte aérea, o teu tempo vale ouro, e eu queria que você já começasse explicando o que é o Grupo Emops e como que foi essa expansão para as outras regiões do país. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite, é sempre bom estar conversando com o Shiro. A Targo, o Shiro faz parte da nossa história, nosso relacionamento, a nossa amizade já vem de algum tempo, acompanhou, inclusive, um pouco da nossa história. Bom, nossa história, o Grupo Emops, ele foi fundado pelo meu pai, já tem mais de 45 anos. As atividades tradicionais do grupo, que são as atividades que nós estamos atuando hoje, são três, na área de equipamento contra incêndio, através da empresa E-FIRE, através da E-SAN, nós trabalhamos com serviços de saneamento, que é desobstrução de esgoto, limpeza de caixas d'águas, e principalmente agora com serviços de manutenção de estações de tratamento. E a E-Control, que é a atividade mais tradicional do grupo, que é o controle de pragas urbanas, que atualmente nós estamos franqueando para outras regiões do Brasil. E é uma quebra de paradigma, né, Rodrigo? Porque, normalmente, a gente que é daqui da região, nós buscamos uma franquia de fora. Você fez o caminho inverso. Na verdade, você foi para o sul do país, abriu uma franquia. Como que é isso? Dá um pouco de medo? Hoje já fazia parte do plano? Como que é essa situação desse modelo mental de efetivamente fazer o caminho inverso e passar a empreender lá para o sul, onde a gente acha que a competição é mais forte, e aí passar a franquear também? No primeiro momento, nós observamos empresas de fora, entrando aqui na nossa cidade, inclusive empresas multinacionais, as maiores do mundo no nosso segmento, principalmente no segmento de controle de pragas urbanas, vindo para Manaus e a nossa empresa sempre se destacando em termos de qualidade. Inclusive, assim, algo muito interessante, no serviço de controle de pragas, hoje nós somos a empresa pioneira e líder no Amazonas, e Manaus é uma referência nacional em controle de pragas urbanas. Ela é a única cidade do Brasil que possui uma legislação específica que determina que o controle de pragas seja de maneira preventiva, no mínimo mensalmente. Então, isso nos deu um know-how muito forte. A nossa empresa que iniciou esse trabalho, vamos dizer, cultural, foi uma mudança cultural. Inclusive, em Manaus hoje você não vê o termo detetização, que é comum você ver em outras cidades do Brasil. E isso me despertou a atenção, que eu observei que nós poderíamos ir para fora. Não somente também para outras cidades do Brasil, como também para o exterior. Nós já estávamos competindo com essas empresas aqui, e estamos muito à frente em termos de tecnologia, até em qualidade, até mesmo em legislação. Foi quando nós optamos pela expansão através de franquias. Nós fizemos uma consultoria com uma empresa especializada em franchise, que é a Bittencourt, a mesma empresa que tem formatado a Cacau Show, outras grandes empresas. Fizemos uma avaliação, nós observamos que a atividade de controle de pragas é extremamente franqueável, ela dá um bom retorno para o franqueado, que a nossa empresa tem um know-how, um serviço exclusivo, único, para ser oferecido no mercado. E foi quando nós optamos pela expansão através de franquias a nível nacional e até internacional também. E eu percebo também uma criatividade muito grande do seu grupo, até porque dedetização é algo que as pessoas não têm um desejo, vamos dizer assim, um sonho de você dedetizar o seu estabelecimento, faz parte dentro da planilha de custos. E há tempos atrás você lançou os seus carros com uma orelhinha, que imitava um ratinho e tal. Me fala um pouquinho desse case, porque eu acho que você levou isso também para as outras franquias no restante do país. Qual é o impacto que isso causa no público, se é favorável, se gera uma lembrança? Me explica um pouquinho sobre isso. Inicialmente, tudo que nós buscamos de tecnologia foi sempre no exterior. Inclusive, a nossa metodologia, que se chama MIP, Manejo Integrado de Pragas, é conceituada na melhor metodologia do mundo, por ser a metodologia mais segura e mais eficaz contra as pragas, meu pai ainda, quando estava vivo, que hoje meu pai não está mais com a gente, ele buscou nos Estados Unidos essa metodologia, e até hoje ela é considerada a melhor metodologia. E nos Estados Unidos existe uma empresa chamada Trulinole, que já está no Brasil, que no momento ela não estava, que usava a orelhinha. E nós, na verdade, fizemos um benchmark. Nós trouxemos essa ideia da orelhinha dos Estados Unidos, fomos a primeira empresa a trabalhar com carro de orelhinha no Brasil, mas com um diferencial. Eu observei, inclusive até brinco, o dono da franqueadora agora no Brasil, que a diferença do nosso veículo para o veículo deles é que o ratinho com a orelhinha deles está rindo, e o nosso ratinho está morto. Então, a gente brinca com eles, dizendo que nós não deixamos o rato vivo rindo. Nosso propósito é realmente controlar as pranhas. Interessante. E aí, deixa eu fazer só uma outra colocação. Eu conheci o Rodrigo há uns 20 anos já, não é, Rodrigo? Já há uns 20 anos. Em torno de 20 anos, eu estou aqui há 23 anos em Manaus, até porque eu fui inquilino de um prédio dele, onde funcionou a nossa empresa. E aí, o que eu percebia no Rodrigo? Ele é um empreendedor nato e busca várias oportunidades no mercado. E eu lembro que ele tinha em Mops, aí daqui a pouco ele falou, Oxi, eu estou vendendo um ar-condicionado também, você quer comprar? Agora estou vendendo pisos e investimentos. E aí, daqui a pouco ele falou, eu estou entrando no ramo de fitness, vou abrir uma academia. E aí eu falei, pô, Rodrigo, como você vai dar conta de tudo isso? E hoje eu percebo que hoje você não faz mais nada disso, focou no grupo em Mops. Me fala um pouquinho dessa quebra de paradigma também, de ao invés de você dar tiro para todo lado, você passou a utilizar a mira de laser. A gente já conversou um pouco sobre isso. E o que isso trouxe de resultado? A nossa cultura empreendedora, até da geração do meu pai, era sempre realmente, quanto mais negócio, melhor, quanto mais atividade, segmentos. Nós já trabalhamos com diversos segmentos. Meu pai já trabalhou com serviço de conservação e limpeza. Nós fazíamos serviço de corte, medição de água e luz do estado, até para outros estados também, até nós encontrarmos as atividades que hoje são as atividades que nós somos especializados. E dentro dessa cultura, dentro dessa educação, eu também, como um bom empreendedor, comecei a buscar novas alternativas. Eu observei que o mercado nos nossos segmentos estava se limitando em Manaus, e nós optamos a expansão para poder aumentar, vamos dizer assim, a receita e o faturamento do grupo. E foi nesse momento que começamos a pesquisar aí, trabalhamos com modulado, com pisos, com splits. Foram atividades, foi uma experiência muito válida, mas como o Oshiro falou em algumas conversas que nós tivemos, foi observado que você não consegue ser bom em tudo. Eu estava sofrendo da síndrome do pato. O pato não sabe nem nadar, nem voar e nem correr direito. Então, quando você começa a fazer muitas coisas, você não se torna especialista. E na geração que nós estamos, na era da informação, hoje, quanto mais especializado você for, melhor você é naquilo que você faz. E foi isso que nós procuramos fazer. Em determinado momento, quando nós tomamos a decisão, nós estávamos até bem nesses segmentos de modulado, pisos e splits, mas nós observamos que estava havendo desgaste de energia muito grande e nós não íamos conseguir ser os melhores em tudo. foi quando houve uma ruptura e nós resolvemos manter somente as atividades tradicionais. Nesse momento, nós perdemos em torno de 50% do faturamento do grupo, mas devido à dedicação e o foco com o Mira Laser, como o Oshiro falou, naquilo que nós já éramos bons, para nós sermos ainda melhores, em menos de um ano, eu creio, nós já tínhamos recuperado esses 50% de perda do faturamento por outras atividades. E aí foi quando surgiu a questão também, a oportunidade, de nós estarmos expandindo a nível nacional. Já que o mercado de Manaus estava se limitando a um determinado faturamento, nós decidimos expandir a nível nacional através de franquias, com atividade de controle de pragas, através da franquia E-Control. Ok, você que entrou no Face agora, nós estamos conversando com o Rodrigo Frota, ele que é o presidente do grupo Emops, que está atuando muito fortemente no segmento de controle de pragas. Rodrigo, você perdeu o seu pai com quantos anos? Eu perdi meu pai em 2005, eu estava com 25 anos. 2005? Você tinha 25 anos? 2005 ou 1995? Não, 2005. Minha mãe eu perdi em 1998. Perdi meus pais, na verdade. Minha mãe e meu pai. Então, na época que eu conheci o Rodrigo, eu já percebia que ele já tinha essa veia empreendedora. E que eu acho, e eu admiro muito também, a Emops é uma empresa familiar e o Rodrigo assumiu a responsabilidade de tocar a empresa, mas também colocar os irmãos seguindo esse caminho, ele passou a ser o arrimbo da família. Eu acho isso muito legal. Me fala um pouquinho, Rodrigo, sobre os desafios da empresa familiar. Bom, é... Os prós e contras. O maior desafio, como o Chiro já colocou aqui, foi a perda dos nossos pais. Não é só uma questão da gestão de uma empresa familiar. Eu tive que assumir uma família como um todo. Quando os meus pais faleceram, meus irmãos ainda eram de menor. Então, nós fomos todos morar juntos, inclusive até minha esposa morou junto com meus irmãos por um tempo, até nós conseguirmos realmente dar prosseguimento aí, cada um na sua família. Mas, bom, o maior desafio que eu vejo hoje numa empresa familiar é você profissionalizar uma empresa familiar. E eu creio que se você tem os pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes que eu creio que a unidade da família é muito poderosa. Se você souber usar isso a favor do negócio, você tem tudo para o negócio prosperar. As desvantagens é que você tem que também saber separar os comportamentos, saber o que é coisa de família e o que é coisa da empresa. Então, esse é um ponto que algumas empresas familiares não conseguem separar, nem as finanças pessoais da empresa e nem a questão das relações pessoais, familiar das relações profissionais. Mas, quando você consegue fazer isso e tem um apoio com conhecimento, com consultorias, você consegue desenvolver isso e usando o que a família tem de melhor, que é a unidade de uma família. Perfeito. Parabéns aí por esse propósito, né? Na realidade, ter essa responsabilidade pelos irmãos que na época eram de menores. Indo agora para a qualidade de vida. Hoje você mora em Santa Catarina. Eu acredito que tem uma diferença muito grande de um lugar para o outro, em termos de temperatura. Um tem praia, o outro tem rio. Mas me fala um pouquinho dessa diferença. É melhor morar lá para o sul, não é? O que você acha dessa mudança de cidade e de um extremo ao outro, né? Como que funciona isso dentro desse processo de mudanças, tanto de negócios como também de localização? Santa Catarina é uma cidade, um estado maravilhoso, né? Com belas praias, tem um povo também com nível cultural elevado, conhecimento elevado. Você tem desenvolvimento, as cidades são limpas. A cidade onde eu moro, Itajaí, foi eleita como a melhor cidade, cidade mais limpa de Santa Catarina. É considerada também a primeira economia do estado. Então, é uma cidade bem desenvolvida. Apesar de termos tudo isso a nosso favor, eu creio que a qualidade de vida é quem faz é a pessoa, né? Então, não depende do lugar. Apesar de ter tudo isso a nosso favor, nós fomos por um propósito familiar e acabamos ficando lá e vimos que tinha condições de nós desenvolvermos a questão da empresa também, da franquiadora também. Então, eu observo hoje que qualidade de vida está muito mais relacionada a você organizar o seu tempo de acordo com aquilo que você reconhece como qualidade de vida. Porque, às vezes, qualidade de vida pra mim pode ser trabalho e pra outro pode ser lazer. Então, depende daquilo que você se realiza. Eu creio que qualidade de vida está muito ligado a você fazer aquilo que você se realiza. Então, se você faz aquilo que você se realiza em Manaus ou em Santa Catarina, você vai ter uma qualidade de vida boa. você vai estar satisfeito com a sua vida em qualquer lugar. Tá, falando um pouquinho sobre empreendedorismo. Se você tiver que dar uma dica pra quem está querendo empreender hoje, tirando aquele medo que normalmente dá pra quem não tem esse dom, o que a pessoa que quer abrir um negócio hoje tem que se atentar? Hoje, nós estamos na era da informação. Acho que o primeiro passo é estar munido de muita informação, pesquisar bem o que vai fazer, estudar bem esse mercado pra poder você depois fazer um planejamento estratégico com base nessas informações e não se aventurar. E um dos pontos bem interessantes é você gostar do que você faz. Nem sempre você vai, por exemplo, ah, eu gosto de comida e eu vou abrir um restaurante. Você tem que gostar das operações de um restaurante, que ocorre muitas vezes que o empreendedor gosta de fazer comida. Então, você é um cozinheiro e gosta de fazer comida. Mas se você for abrir um restaurante, você tem que lidar com as operações do restaurante. Tem que ter as experiências das operações do restaurante. Então, quando você for montar algum algo pela questão emocional, porque você gosta, procure analisar todos os processos de uma operação. A gestão. Da gestão desse negócio que você vai abrir. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes as pessoas, ah, eu não gosto do que eu faço, mas porque não procurou identificar algo que, na própria situação que ela faz, que ela se identifique, se sente realizada. Eu, por exemplo, meu, nosso segmento principal é controle de pragas, mas eu me realizo muito com empreendedorismo, com gestão. E eu consigo me realizar hoje dentro do meu negócio, por gostar muito de empreendedorismo e faça muito bem aquilo que nós estamos fazendo hoje. Ok, Rodrigo. A gente sempre deixa para o final uma pergunta sobre política. O que você acha do empreendedor, do empresário hoje, começar a dar a sua parcela de contribuição na política também? A gente sabe que política é uma coisa, gestão é outra, você tem que ser bom nos dois. Mas a gente vê alguns exemplos, como o vindo de São Paulo, que agrada muito aos empresários, aos empreendedores. Como é que você visualiza isso? Você acha que chegou a hora de algum empresário, em todas as regiões, começar a pensar dentro de uma coletividade? Sim, na verdade, eu acho que nós já perdemos foi o tempo. Já éramos para ter nos envolvido há mais tempo na política. Como eu uso muito uma frase do Martin Luther King, que ele fala, a minha preocupação não é com o barulho dos que estão errados, mas com o silêncio dos que estão certos. E eu creio que o silêncio dos empresários, dos empreendedores, das famílias brasileiras também, em aceitar essa falta de moral. Hoje, o que nós vivemos é uma desmoralização geral. E eu creio que isso deve partir, inclusive, não só dos empresários, mas das famílias. São princípios hoje morais que estão faltando na política do nosso país. E eu creio que realmente o empreendedor, o empresário, tem uma força financeira maior para, justamente, através dos seus liderados, trabalhar no movimento a favor, justamente, da moralização do nosso país. Não aceitar o que nós estamos vivendo hoje. Eu, inclusive, faço isso na minha empresa. Procuro sempre estar reforçando a questão dos princípios morais, da questão da ética, que realmente são coisas que eu herdei. Eu digo que o maior legado que eu herdei do meu pai não foi bens materiais. O conhecimento profissional é muito válido, mas foi os valores, os princípios morais que eu herdei do meu pai. E isso eu acho muito válido. E é o que eu procuro também repassar para as pessoas que estão ao meu redor. Palavras perfeitas. Rafael Aziz está mandando um oi aqui. Você é um sucesso. A Sara também está online. Sara é esposa do Rodrigo. Eu tenho um pouquinho de responsabilidade para a união deles, porque a Sara trabalhou lá na Targo. E o Rodrigo conheceu a Sara ali numa das visitas na Targo. Então, eu fico muito feliz pela bênção desse casal, que já constituiu uma família maravilhosa e exemplo também para todas as famílias. Então, Rodrigo, eu queria agradecer a tua presença, parabenizar pelo seu sucesso nacional. Eu que participei do seu início, também assumindo as organizações do seu pai. E obrigado também por esse tempo dedicado aqui para a gente. Obrigado. Obrigado também a todos que estão podendo assistir também. Espero ter podido colaborar com essas informações aí no trabalho que o Chile vem desenvolvendo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você que esteve ligado na gente. Lembrando que toda quarta, aqui dentro da nossa página, a gente entrevista um empresário. Hoje foi a vez do Rodrigo Frota, que é o presidente do grupo Emops. E na próxima semana a gente vai estar conversando com o Nuno, que é um dos proprietários de lojas concessionárias de veículos aqui na nossa região, entre elas a Mitsubishi. Ok? Um abraço para a Sara também que está online. Rodrigo, parabéns. Mais uma vez, obrigado. E a gente volta aí na próxima semana. Gostou do vídeo, da entrevista? Dá uma compartilhada que mais pessoas podem ter acesso também a esse sonho do empreendedorismo. Valeu!